oferecimento do terço ofereça esse terço para quem você quiser amigos famílias namorados casais ofereça para todos inscreva-se no canal compartilhe comente deixe seu like e assista todos os vídeos do canal e confira todas as nossas playlists ofereço esse terço para todos que o espírito santo desça e abençoe cada um de nós que os momentos difíceis da vida sejam vencidos pela nossa determinação e fé que tenhamos muita saúde porque o resto sempre corremos atrás deixa minha gratidão a Deus vamos reclamar menos e agradecer mais quando fazemos a nossa parte dormimos tranquilo comece o dia agradecendo mais e reclamando menos amém em nome do pai do filho e do espírito santo amém reze junto comigo o ato de contrição ó meu Deus sinto muito por ter te ofendido e detesto todos os meus pecados porque temo a perda do céu e as dores do inferno mas acima de tudo porque ofendi a ti meu Deus que és todo bom e merecedor de todo o meu amor decido firmemente com a ajuda da tua graça confessar meus pecados fazer penitência e alterar minha vida amém vinde espírito santo enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra oremos ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do espírito santo fazei que apreciamos retamente todas as coisas segundo o mesmo espírito e dozemos da sua consolação por cristo senhor nosso amém primeiro mistério pelo espírito santo jesus foi concebido da bem-aventurada virgem maria o espírito santo descerá sobre ti do poder do altíssimo te cobrirá com a sua sombra por isso aquele que vai nascer será chamado santo filho de deus pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém segundo mistério o espírito do senhor repousou sobre jesus depois de ser batizado jesus saiu logo da água e o céu se abriu ele viu o espírito de deus descer como uma pomba e vir sobre ele pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém terceiro mistério pelo espírito jesus é conduzido ao deserto jesus cheio do espírito santo voltou do rio jordão e no espírito era conduzido pelo deserto pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém glória ao pai ao filho a espírito santo assim como era no princípio agora e sempre amém princípio, agora e sempre. Amém. Quarto Mistério O Espírito Santo na Igreja De repente veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quinto Mistério O Espírito Santo na alma do justo Acaso ignorais que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que mora em vós e que recebeste de Deus? Não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes marcados como por um sinal para o dia da rendenção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso Donde há vir e julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio Agora e sempre Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Amém